Não há movimento do deputado Arthur Lira Pepeau nos últimos meses que possa ser interpretado sem considerar que o maior objetivo do presidente da Câmara é eleger seu sucessor. O Sr. Lira dorme e acorda-lo cobrando maneiras de evitar o caso político ao qual foram relegados quase todos os seus antecessores no cargo. Viabilizar a vitória de um preposto é Portanto, um passo fundamental da estratégia do parlamentar alagoano para seguir politicamente relevante após baixar a planície, como se costuma dizer em Brasília. É com essa lente que devem ser vistos os recentes avanços e recus do presidente da Câmara no controle da pauta legislativa. E, principalmente, as promessas e acordos que Lira tem firmado sem nenhum compromisso com o melhor interesse público. Para começar, já está precificado nessa barganha que o candidato à sucessão de Lira que quiser ser apoiado pelo PL, partido do notório Valdemar Costa Neto e dono da maior bancada da Câmara. Com 96 deputados, deverá, necessariamente, se comprometer com o projeto de lei PL que concede anistia aos golpistas do 8 de janeiro. Como já sublinhamos nesta página, não há vivalma no Congresso genuinamente preocupada com a desdita dos condenados pela intentona. O que se busca é anistiar Jair Bolsonaro, mentor intelectual daquela horda de liberticidas. Sem disfarçar que Lira já teria se curvado ao peso da sigla e à pressão pela anistia. Bolsonaro verbalizou que apoiará o nome do Lira para a presidência da Câmara. Outra oferta do Sr. Arthur Lira no feirão que ele montou na Câmara foi a aprovação do requerimento de urgência para tramitação do projeto de lei 1904-2024, que equipara aborto e homicídio simples. Pautar a urgência de um projeto que, como era óbvio, nada tinha de urgente, foi um agrado de Lira não só ao PL, mas também a um dos segmentos evangélicos na casa. O autor do projeto, deputado Sostnes Cavalcante PLRJ, não só é um bolsonarista de carteirinha, como até poucos dias atrás era o líder da bancada evangélica, agora sob a coordenação do deputado Silas Câmara republicano sim. A reação da sociedade civil contra o PL 1904, tratado sem o devido debate democrático, foi tão forte que provocou um racha até mesmo entre os defensores do projeto. A Lira não restou alternativa a não ser inventar uma comissão para discutir a matéria e reafirmar a importância do amplo debate. Haja cara dura. Ora, esse mesmo debate não tinha importância alguma quando o requerimento de urgência foi aprovado a toque de caixa. Tudo leva a crer que, diante da repercussão negativa, a criação dessa tal comissão foi a forma que Lira encontrou para dar um enterro digno para um projeto que parece destinado ao arquivo. Chama a atenção, ainda, o recuo do presidente da Câmara ao retirar da pauta de votação do plenário a indecente proposta de emenda à Constituição PEC que perdoa as dívidas impostas aos partidos pela justiça eleitoral. Consta que, sem fechar um acordo com o Senado, Lira teria recuado para evitar que o desgaste pelo avanço de uma PEC impopular recaísse apenas sobre a Câmara. Seja como for. Uma coisa é certa, a chamada PEC da anistia tem o apoio da esmagadora maioria dos congressistas. Se não a votaram agora, foi apenas por um juízo de conveniência, não de valor. Nesse mesmo sentido, Lira assinou a todos os deputados, independentemente de suas colorações partidárias, ao pautar e aprovar o requerimento de urgência para o PL 4372-2016 do ex-deputado Vadir Damos-PTRJ. Como uma espécie de líder sindical da categoria, o presidente da Câmara resgatou o projeto que, na prática, acaba com os acordos de colaboração premiada, muito temidos em Brasília, ao impedir a homologação judicial das delações firmadas por indivíduos presos. A despeito desses recursos, não cabe ingenuidade. A mobilização social pode ter contido o avanço dessas matérias. No entanto, para Lira, a aprovação dos projetos é o que menos importa. A ele interessa muito mais sinalizar aos pares que está topando qualquer negócio para garantir o seu futuro político.